Olá, está começando mais uma edição de Eu Vale Intervista e hoje nós estamos aqui no GAC de São José dos Santos com o presidente Rosemary Sanz. Muito obrigada pela disponibilidade de nos receber aqui no GAC. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o tratamento e sobre tudo que a gente faz aqui no hospital. Rosemary, me ajude a sorrir como antes. Conta um pouco pra gente da história dessa campanha, qual que é o principal mote dessa campanha. Na verdade, essa campanha, ela veio pra sensibilizar as pessoas perante uma imensa dificuldade que nós estamos passando. Então, até o ano passado, a gente tinha o principal quimioterápico, que é utilizado pra leucemia linfóide aguda. Ele não era fabricado no Brasil. Então, o Ministério da Saúde importava esse medicamento e distribuía esse medicamento pra todos os hospitais que tratam crianças e jovens com câncer, sem nenhum custo. No ano passado, o Ministério resolveu trazer esse medicamento da China. E houve muita contestação, inclusive houve uma polêmica grande no Fantástico, né, da eficácia desse quimioterápico pra leucemia vindo da China. E aí, neste ano, então, o que o Ministério fez? Ele inverteu toda a lógica. Ele mudou tudo. Então, ele habilitou um laboratório a produzir uma outra droga. É uma droga bem avançada, que se chama Pegasparaginase. Ela realmente é muito boa no tratamento de leucemia linfóide aguda. A gente tem um índice de cura acima de 95% com a utilização desse quimioterápico. Só que, como agora tem no Brasil, cada hospital precisa comprar esse remédio. E cada frasco custa R$ 6.500,00. Mas, como desde fevereiro, né, nós estamos com mais de 35 pacientes em tratamento de leucemia, isso significou um aumento de prejuízo, só com esse medicamento, no valor de R$ 125.000,00. Então, por conta dessa imensa dificuldade, pra sensibilizar a população, porque as pessoas, às vezes, acham que tá tudo bem com o Hospital do GAC, que as coisas estão caminhando bem, é que nós lançamos essa campanha Me Ajude a Sorrir como Antes, né? Porque todo mundo quer que essas crianças e esses jovens alcancem a sua cura. Só que, pra isso, a gente precisa garantir o melhor tratamento. E o custo é muito alto, principalmente perante o que o SUS repassa, que não é nem 25% do que realmente custa. E o GAC já tem uma história antiga aqui na cidade, né? Conta um pouco pra gente como começou essa história, quais foram as principais motivações pra criação do GAC. É, na verdade, a história do GAC tá muito ligada a essa necessidade da saúde. A gente sabe que o poder público não consegue atender todas as necessidades que cada criança e cada jovem tem, e a sua família, pra que realmente ele tenha um tratamento digno, pra que não fique em fila de espera, pra que o diagnóstico seja rápido, e pra que as mais avançadas tecnologias estejam disponíveis pra esse paciente do SUS, pra que se realmente alcance um índice de cura adequado. Então, como a gente sabe que o SUS não faz isso, né? Tanto que o índice médio de cura no Brasil não passa de 49%. Por quê? Porque as crianças e jovens ficam na fila de espera, eles não conseguem tratamentos adequados, não conseguem diagnósticos rápidos. Aqui no GAC, nós já temos hoje 71% de índice de cura, porque realmente, com o apoio da população, só com as doações, só com o apoio realmente dos aportes, dos projetos, das empresas, é que a gente tem conseguido, então, manter este hospital, que foi criado especificamente para crianças e jovens, em padrões de excelência, e garantir que cada jovem, cada criança, tenha realmente a sua chance de cura garantido. E por isso, a gente tem conseguido esse índice de cura muito acima do que a média de cura do Brasil. Bastante, eu te agradeço pelas informações. E o Vale Entrevista fica por aqui, mas a gente se vê amanhã. Até mais!